O Ayrton, quando criança, sempre foi muitíssimo agitado. O tempo todo ele se mexia, estava fazendo coisas, correndo para lá, caía muito, machucava as pernas, estava sempre com um galo na cabeça. Minha mãe achava que ele tinha algum problema na cabeça, queria levá-lo ao médico para ver se realmente... Porque ele não parava nunca, ele estava sempre em movimento, sempre em movimento. Mas esse era a energia, ele tinha muita energia. Minha mãe achava que ele tinha algum problema na cabeça. Minha mãe achava que ele tinha algum problema na cabeça. Minha mãe achava que ele tinha algum problema na cabeça. Com o gelo na mente, estou correndo verso te. Somos na mesma sorte que da lente nos mudará Esperamos apenas um segno, um destino, uma eternidade E me como posso fazer para chegar agora Para chegar agora Como um ser humano, ele era extremamente sensível e muito emocionante E isso é por isso que ele sempre ajudou as empresas e as pessoas que precisavam de ajuda Mas sempre de uma forma anônima Ele nunca esperava promover ele por dar para as empresas Ele simplesmente fez isso Ele sabia que ele era uma pessoa muito privilegiada E ele sabia que havia tantas pessoas tão privilégiadas E eu acho que vou lembrar ele por sua compaixão Mais do que qualquer outra coisa Eu sou infrante como piange sobre a noite Le palavras são stanchas Mas so que tu me esconderai Aspettamos um outro viagem Um destino, uma verdade E dimmi como posso fazer Um destino, uma verdade E amando uma beleza E amando um destino, uma construção Abertura Ele realmente vivia intensamente esses momentos fora das pistas. Dentro do lado tímido dele, ele tinha um lado bem moleque, principalmente com a gente, os amigos, ele era uma pessoa que a gente estava sempre brincando, se divertindo, ele tinha realmente esse lado, fazia brincadeiras, bem estilo, moleque, divertido. Eu tenho milhões de memórias, mas eu acho que o que caracteriza é o Team Lotus e Senna relacionamento. E o primeiro teste que fizemos no Rio de Janeiro, não muitos meses depois, Ayrton entrou em nosso garage e ele disse, oh, eu tenho um suíte, alguém gostar de um suíte? E ele passaram-se e ele fez sure que Bob Dance tinha o que ele que ele tornou a mão azul e ele pediu por dois dias. Então, esse foi o tipo de cara, e eu acho que, ok, ele era jovem, ele estava no começo da sua carreira, tudo, mas isso, para mim, foi o fato de que ele era mais do que apenas um motorista. Ele era uma pessoa maravilhosa e um homem incrível. Ele sempre foi o que ele foi, desde o dia que eu conheci ele aqui, humilde, amigo pra caramba, andado, a gente ia dar o oito pra irmã. Às vezes ele estava aqui no bairro, ele já era campeão de FOMO1, já era tri-campeão de FOMO1, aí a gente estava comendo pizza ali no canto, ele tem o Honda NSX, parou o Honda, desceu, comeu lá uns prédio de pizza da gente, ainda vou pegar o gás, vou comer, pegar umas do prato, mesma coisa. Hum, I have a wonderful sister, and a very special brother, and we always live very close together, always doing things together, always thinking as a group, as a whole, always being positive about things, we always had a healthy life, we always had anything we want in life. So in that aspect, I think I had, I'm a fortune guy. A race full of memories, full of excitement, I read that, uh, it's something that you, you've got to keep in your mind, para o resto da vida. O que é a vida? O que é a vida?